Teroz Esporte apresentando agora a visita da nossa reportagem com o Tripa, outro atleticano da bancada democrática, as obras da Arena do Atlético. Um ano depois de a gente visitar a Arena, que vai ser do Atlético, já é do Atlético, né Tripa? Já tá prontinha, digamos assim. A casa já é nossa desde o início, né? Quando a rapaziada assinou o primeiro contrato lá, a casa já era nossa. Pois é, rapaz, a gente chega já vendo tudo isso aqui, já ela tomando cores do Atlético, a gente vê tudo diferente. Coisa linda, né rapaziada? Quem tá vendo aí, olha isso aqui no fundo, 75% da obra concluída. Pois é, a gente tá com o Rivelli aqui, né, assessor de comunicação da Arena. Obrigado, Rivelli. Quando a gente fala 75% da obra, é o que a gente tava falando. É do tapume de tudo que o torcedor tá vendo, né? Exatamente. É do tapume pra dentro, que a gente chama, que são as obras efetivamente da Arena, né? A gente tá ultrapassando 75%. No ano passado, quando vocês vieram aqui, vocês vão ver que mudou bastante. Hoje, vocês vão ver que se tivesse grama, já dava pra ter jogo aí. O Tripa falou que quer colocar um golzinho de chinelo lá, porque ele falou que não tem a trave, pra ver se ele faz o primeiro gol da Arena, só que dá. O problema é ele errar, né? Eu acho que eu sei grama. Ele não aqui, mas eu não pareço não, mas eu sou bom de bola, viu, cara? Vamos embora. Não pareço, mas eu sou bom de bola. Ah lá, ah não, pelo amor de Deus, desse jeito não vai sair gol, não. A gente tá entrando aonde aqui, só pro torcedor situar? Esse aqui é um dos níveis do estacionamento da Arena MRV. Ah, sim, já tá bem pronto, né? É, esse aqui já tá praticamente pronto. Você pode ver que as pilastras já estão pintadas. São quatro níveis desses, aproximadamente 2.300 vagas. São quantos funcionários aqui? Eu lembro que na época, quando a gente veio, tinha em torno de 926 funcionários. Hoje já passou quanto? Tem mais ou menos uma média? A gente tá com mais ou menos 1.100 operários ajudando a construir a Arena MRV. No total já passaram mais de 3.600 aqui, desde o início da obra, lá em 2020. Aqui, então, vão ser os vestiários, né? Por enquanto, é tudo quebrado. Tem mais ou menos previsão de quando começa também? Não, ainda não tem previsão, mas deve ser nas próximas semanas. Tem muita gente que fica curioso, querendo saber onde vão ser os vestiários, que a gente mostra nos canais da Arena MRV a obra dos vestiários, mas ela ainda não começou. Mas é nessa região aqui. O Rivelli falou há pouco que aqui, mais ou menos, vão ser os vestiários. E pro torcedor, só pra situar também, né? Como ele acabou de dizer, todo mundo quer saber, é bem na boca mesmo aqui do gramado, né? Já dá uma sensação também diferente. Não, da entrada do gramado aqui, a rapaziada já entra, já vê a massa e o estádio lotado. Pô, a ICS é entrar com sangue no olho, né? Pro visitante, vai ser fumo também, né? Não, o visitante vai passar a perda aqui, vai passar a raiva demais e... E vai ser igual o... Caiu no outro, tá morto aqui, nós vamos ter que inventar um também, né? Vamos ter que inventar um pra arena aqui. Vamos ter que inventar um pra ele, ó. Vamos pensar nisso aí, rapaziada. Vamos pensar aí, já manda a hashtag aí, já sugestando até o aerosporte, ó. O triplo tem a oportunidade, a chance do primeiro pênalti na Arena. Amanhã, você não pode perder com o Isabel Guimarães e toda a bancada democrática. O resultado dessa cobrança, onde vai ser o gramado da Arena do Atlético, Tripa. Representante do Atlético da bancada democrática, foi o primeiro a fazer a cobrança de pé. Não tem trave, não tem grama. Será que aconteceu o quê? Eu torço pra ele ter errado, pra não falar que o primeiro gol da Arena MRV foi do Tripa, né? Tem que deixar com o Reinaldo, um batar. Vai ser difícil depois de você entrevistar ele na Cachorrada, né? É, não, assim, antes do gol da Arena MRV, eu já demorei um ano pra conseguir levar ele no Cachorrada, que, aliás, ontem recebeu Roger Luiz, hoje Beto Guerra, Quinto Eduardo Madeira, segunda-feira o Lincoln, em dia 12, a Líndice.